A medicina oriental, chinesa e japonesa, tem o poder de nos conectar ao nosso melhor, a nossa plenitude, a nossa totalidade, a saúde, as emoções, o comportamento, ao objetivo e ao Ikigai. Quando nós entendemos que a nossa vida é uma plenitude de todos os nossos papéis, que nós merecemos e devemos olhar, entender e integrá-los, faz toda a diferença no nosso papel e propósito em relação ao nosso autocuidado, saúde e bem-estar. Sejam muito bem-vindos à Kaili Integral, aqui no Japão. Eu sou Maira Cordeiro, mestre em medicina chinesa e japonesa. Aqui no Japão eu tenho aprendido que não existe o lado de fora, então eu preciso cuidar dessa integralidade individual. Por isso que tem os cursos aqui na Kaili da medicina oriental, de autocuidado, meditação, porque nós precisamos nos cuidar tanto na saúde pessoal quanto na saúde profissional. Tanto no que eu quero ser quanto no meu objetivo de vida. Porque quando esses caminhos eles se divergem, é onde acontece a doença. Quantas pessoas não se adoecem no seu campo de trabalho? Quantas pessoas não se adoecem no teu campo familiar? Quantas pessoas não se adoecem pelas suas emoções, pela sua intensidade emocional inconsciente, que não é trabalhada, que não é direcionada? Então a inteligência emocional, o autocuidado e o aperfeiçoamento contínuo são pilares extremamente importantes para esse cuidado da medicina, desse cuidado pessoal, dessa transformação íntima e pessoal. Onde eu quero chegar e aonde eu estou, precisam sincronicamente acontecer. Eu preciso tomar essas decisões diárias em relação a quem eu sou, a minha perspectiva de vida, o que eu acordo pensando e como eu ajo em relação a mim, a minha família e ao meu meio. E quando eu me situo dessas condições, eu crio forças e quebro os padrões patológicos. Eu quebro esse ciclo patológico que acaba minando a energia pessoal, ou minando a energia profissional e muitas das vezes até limitando o corpo de se movimentar quando a pessoa acorda travada. Quantas vezes eu já não atendi casos de coluna que a pessoa não conseguia se levantar, não conseguia sair para trabalhar. Então o que está acontecendo nesse movimento interno? O que o corpo, as emoções estão fazendo nesse corpo para agir dessa forma? Ou ainda uma doença autoimune, que é o corpo gerando inflamações, infecções, pedindo um socorro para esse cuidado. Dentro da medicina chinesa nós temos uma gama de avaliações, de tratamentos dentro da FITO, dentro da dieta, da FONHOAMEDIC, que é a liberação dessas memórias biológicas, dessas células que estão formando aquele trauma repetitivo. E quando nós acessamos para despertar, para movimentar, para fluir essas emoções, para fluir esse corpo, para fluir essa mente, nós conseguimos fazer uma integração entre o ser humano e sua vida. Nida Shantida Halma, seu brilho de vida está bom, em chinês, né? Então saber sobre o seu brilho de vida, sobre a sua vontade de viver, sobre a sua plenitude. A depressão, por exemplo, é uma falta de ação. É se inundar nos problemas, nas emoções, nas dificuldades, sem força para nadar. Então quando nós buscamos essa força individual, organizamos e redimensionamos esses problemas, ressignificamos, nós conseguimos encontrar essa pessoa maravilhosa que pode direcionar a tua energia mental para as suas realizações. Quando a pessoa está ansiosa, com mil coisas na cabeça, integrar o corpo, alinhar todas essas fontes e virtudes para agir. E por isso que as formações profissionais, entre a medicina chinesa, a psicossomática, a psicoaromaterapia, são tão importantes para o profissional ter a condição para poder auxiliar o próximo. Essa é a nossa missão, é auxiliar a desenvolver vida, saúde e inconsciência com os profissionais, com os pacientes, com os clientes, com as nossas redes de apoio, com os nossos parceiros, essa integração que é onde todos nós somos ONU, que cada um faz parte desse pilar, que não tem o lado de fora, que estamos todos juntos nessa jornada oriental, nessa jornada da vida, nessa jornada divina. Então sejam muito bem-vindos a Kaili, sejam muito bem-vindos ao teu processo, sejam muito bem-vindos ao seu despertar, não tenha medo, tenha coragem, tenha força, tenha vontade de se jogar, de se abrir, de se viver. É maravilhoso ser quem você é, na sua plenitude, na sua totalidade, integrando quem você é, no pessoal, no profissional, na sua luz, na sua sombra, no teu amor, em quem você é na sua vida. E você, Nida Shantida Halma, como está o seu brilho de vida? Me conta aqui. E quais são os processos que são importantes pra você? Seu autoconhecimento, desenvolvimento, meditação, paz, inteligência emocional, ou sua expertise profissional a partir da Kaili? Muita saúde e gratidão, sou Maira Cordeiro, acompanhe-nos, venha viver essa jornada oriental.